Fala galera atleticana, tudo certo? Chegando mais um vídeo trazendo as últimas notícias do Galo. Nesse vídeo venho trazendo duas boas notícias para a massa atleticana. Já chega deixando o seu like e inscrevendo-se no canal de notícias do Galo. O Atlético Mineiro vem sofrendo com várias lesões no elenco durante toda a temporada, as últimas foram as lesões de Bruno Fux e Johan. Porém a boa notícia que chega, são as boas atuações de Guilherme Arana. Jogador voltou de uma séria lesão, o que o tirou dos gramados por quase nove meses. Jogador vem de duas partidas atuando os 90 minutos e atuando bem. Outra boa notícia foi a volta do centroavante Allan Kardec. Primeira partida no ano, o experiente atacante estreou deixando sua marca na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza. O atacante pode ser muito útil para o Galo, visto que o treinador Luiz Felipe Scolari, o conhece bem, e gosta que suas equipes joguem com um centroavante. Na minha opinião, os dois jogadores podem ser o diferencial para o restante da temporada. Por enquanto é isso massa atleticana, a qualquer momento podemos voltar trazendo as últimas notícias do Galo em primeira mão.